Esse daqui é o Festival das Flores Peônia do Tempo Katsui Tsai. Aproximadamente 2 mil peônias coloridas de 150 espécies decoram os esprêndidos jardins do templo no festival realizado anualmente de abril a maio. O Jardim das Flores de Peônia do Tempo foi criado pelo 48º sacerdote Gen, chamado Rekimoku-Zen, que trouxe mudas de peônia da China no período Nara para uso das plantas medicinais. E o seu cultivo tornou-se popular após o período Edo. Música Música